Bom dia, todos aqui no Pombal do Divino Ramos, de Divinópolis, Manos Marchinho. Olha o Black Boy aí, consanguíneo, peito ralado ali também é o consanguíneo Black Boy. Divino que tem muito estímulo pelos Black Boy, diz que marca. Alguns falam diz que marca, mas outros falam diz que marca. Agora é oitinha até lá, não quis fazer na época, obrigado né, mas eu peguei até hoje, eu peguei cinquenta mil jogadores porra, porque cinco anos e meio pagando oitinha até lá. Eu peguei cinquenta mil, jogadores porra, porque tá na alta, para que eu deposto para ele. Alguns jogadores porra do Doraquito vendiam 12 butião, 15 butião fim de semana, eu vendia 40 butião.